Fala meus amigos, beleza? Vamos dar uma olhada nessa 24 polegadas modelo Smart? É o modelo novo né pessoal, tá fazendo sucesso aí galera, tá gostando bastante O modelo pequenininho né, menor, mais leve Isso aqui pessoal, foi uma solução aí para as casas de festas, bufês né O pessoal quer alugar a máquina né E o Bartop é muito pequenininho né pessoal, não é bem um fliperama né O Bartop ele é bem pequenininho e aí nós tivemos Não a ideia porque essa máquina é um modelo já conhecido no mercado, o tamanho e tal Mas vamos dizer assim, vamos lá, vamos encarar uma máquina um pouco maior aí para atender esse público né E aí fizemos essa máquina, o que aconteceu? Nem vende Bartop mais pessoal, vende um ou outro, é um caso ou outro, é muito raro Mas a gente aceita, por quê? Porque tem equipamento, tem máquina melhor né Principalmente por ser um gabinete inteiriço né, de fliperama Então atende muito melhor, dá realmente a sensação de um fliperama né Que o Bartop não consegue passar, vamos lá Lateral aqui do Mortal Kombat, aquela qualidade né pessoal, de impressão né A gente olha aqui a roupa do Scorpion aqui, a gente quase puxa os pelinhos né Aquele monte de pelinho da fiapa aqui da roupa dele Ali embaixo ali o Sub-Zero aqui na frente né, Fatality E o Scorpion ali embaixo, muito bonito ali A parte do controle né, aqui também O Sub-Zero de um lado, o Scorpion do outro Mortal Kombat Muito legal né E aqui do outro lado, o Raiden, aqui tá mais escuro né, esse lado de cá Mas acho que vai, dá pra mostrar aí bem, com bastante detalhe Ele embaixo o Scorpion de novo ali, Mortal Kombat Galera, maquininha bem bonitinha né, bem legal Bem bacana mesmo essa Marquise aí, deixa eu apagar a luz aqui Ó Legal né Muita gente pergunta né, ah tem LED na Marquise Tem, tem sim, LED acesão na Marquise De noite dá um visual legal né, se apagar a luz Então é isso pessoal, tá aí Em detalhes aí pra vocês né Muito bonitinha a máquina, bem legal mesmo Parabéns aí ó Ao dono né, ao cliente aí que comprou Certeza que você vai curtir bastante Este equipamento Beleza galera, então é isso Malvadeza aparece lá né, olha lá O gordinho sem vergonha lá Ei malvadeza Tá aí galera, muito obrigado mais uma vez Forte abraço pra todos Obrigado pela paciência, audiência Muito massa hein, maquinha Legal Vai fazer sucesso onde tiver né Pequenininha, jeitosinha Vai ficar bem legal Então é isso, vamos lá terminar o vídeo Muito obrigado mais uma vez Forte abraço Tchau Tchau